Se a samba tem que ser raiz Tens a verdadeira poesia O encanto e a primacia Um eco forte pela imensidão Se a samba tem que ser raiz Se a samba tem que ser raiz Com filosofia de quintais Tem que ter a malemolência O reivindicado e a cadência Do samba dos nossos ancestrais Um misto de emoção e nostalgia Pelos cantos e radia Conquistando gerações Tens a verdadeira poesia O encanto e a primacia Um eco forte pela imensidão É bom empunhar a bandeira Que tanto lutamos pra erguer O samba é nó na madeira Tem força pra sobreviver Tá sempre cruzando fronteiras Pro mundo poder conhecer Desperta um sentimento De real prazer Daqueles que tentam na morra Mudar tua cara até tem um dó A cara do meu samba é uma só Se a samba tem que ser raiz Se a samba tem que ser raiz Com filosofia de quintais Tem que ter a malemolência O reivindicado e a cadência Do samba dos nossos ancestrais Um misto de emoção e nostalgia Pelos cantos e radia Conquistando gerações Tens a verdadeira poesia O encanto e a primacia Um eco forte pela imensidão É bom empunhar a bandeira Que tanto lutamos pra erguer O samba é nó na madeira Tem força pra sobreviver Tá sempre cruzando fronteiras Pro mundo poder conhecer Desperta um sentimento De real prazer Daqueles que tentam na morra Mudar tua cara até tem dó A cara do meu samba é uma só 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 Legenda Adriana Zanotto